Pra você que tá procurando um boné top e de qualidade, cara, eu uso e recomendo Colonus. Além do pessoal ter o menor preço, cara, eles também tem frete grátis pra todo o Brasil. Acesse a loja, o link está na descrição e aproveite o nosso cupom de desconto. E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. A gente tá iniciando nosso, digamos que um episódio aqui no Fazenda da Fortaleza. Bom, por que digamos que um episódio aqui no Fazenda da Fortaleza? Rapaziada, eu tô viajando, vocês tão vendo que o cenário aí tá diferente, eu tô aqui na Fazenda. E o que acontece, cara? Galera, eu não estou conseguindo jogar no multiplayer nesse momento por causa da minha conexão com a internet aqui não ser muito boa. E é por isso que não está tendo lives no canal. Então, eu abri o nosso servidor aqui do Fazenda da Fortaleza no single player. Só que esse aqui é um outro servidor que a gente jogava com chips, com a galera e tudo mais. E, cara, eu vou estar jogando sozinho aqui nesse servidor por enquanto, né? Que é o que a gente tem. Então, eu tava analisando aqui, galera. A gente tá bem de equipamento, né? Juntou todos os equipamentos, todas as fazendas. Mas a gente tem... Juntou o dinheiro também, né? Então, a gente tá bem de equipamento, cara. Eu vou acabar que eu vou fazer uma fazenda aqui pra gente bem bacana. Eu vou construir uma fazenda aqui pra gente poder jogar e se divertir. Eu quero, galera, me instalar aqui no campo 9, né? Só que eu não tenho dinheiro por enquanto. Então, provavelmente, a gente vai ter que juntar uma grana pra partir pra lá. Só que a gente é dono desses campos e aqui de baixo. Então, eu vou vender a área aqui de baixo, que é a área do MD. Tem objetos colocáveis aqui, depois eu tiro. Essa área aqui também... Eita, tem objetos colocáveis aqui também. Vou ter que tirar. Essa área aqui era do tips. Eu vou comprar esse campo de número 8. E a gente vai ficar meio que nessa região do 6 e do 8 aqui, porque ela é bem bacana. E eu vou comprar esse campo aqui, que custa 270 mil, pra gente construir uma sede lá nele, cara. E depois a gente vem expandindo aqui, de preferência, em direção ao campo 10. Eu também vou dar um limpa nos maquinários. Vou tirar um pouco do dinheiro também, porque senão vai ficar muito fácil de jogar. E eu não quero que fique tão fácil assim, né? Eu gosto de um pouquinho de dificuldade. Mas, como eu tô sozinho aqui, eu já vou chegar com os maquinários de tamanhos maiores, né? Vou continuar com o nosso Thunder Plant Center aqui, que é esse aqui que a gente tá no momento. Só que eu vou trocar o nosso Valtra, que é exatamente o que a gente vai fazer agora. Eu vou ver os tratores que a gente tem disponíveis aqui na nossa loja. Eu acredito que a gente não tenha disponível, por exemplo, 9RT, né? Eu acho que também é um exagero de trator pra gente colocar num tandemzinho de 30 linhas aqui, né? 9RT, eu acho que é trator pra, mano, pra mais plantadeira, né, cara? Vamos abusar um pouquinho dele, pra uma absoluta 44, por exemplo, né? Eu não vou estar trabalhando com ela, cara. Vou estar trabalhando só com esse Thunder aqui, mano. Será que eu dou conta de plantar esses dois campos só com esse Thunder? A minha ideia, galera, é arrancar essa estrada daqui, tirar ela, cara, e juntar tudo, velho. E juntar tudo isso aqui, cara, e fazer um campão só. Fica um campo, mano, de um tamanho bom, né, cara? Juntar esse campo 6 aqui de baixo com o 8 aqui de cima. Pô, fica top, hein, mano? Vai ficar o fino. Só deixa eu levar esse Thunder pra lá, galera. Eu quero ver como é que eu vou fazer pra, por exemplo, entrar na minha sede ali, né? Já que eu quero fazer a sede naquele campo lá. E se eu não me engano, aquele campo ali é meio chato, meio nojento fazer a sede. Porque ele é... ele tem cerca. Então pode ser que a gente faça a sede aqui no campo de número 8 e aquele campo lá eu abra campo. Eu acho que é uma das opções melhores aí pra gente se fazer, cara. Se eu abrir campo lá, fica mais fácil da gente trabalhar, né, cara? Não é um lugar que eu vou estar entrando e saindo toda hora. Outra coisa, mano. Tá vendo essas árvores aqui? Eu vou arrancar tudo, cara. Eu vou arrancar todas essas árvores aqui. Eu vou deixar sem árvores mesmo pra, mano, ficar o fino pra gente trabalhar e facilitar o negócio, cara. Porque eu acho que elas vão atrapalhar. Essa aqui nem tanto, cara. Mas aquela lá de baixo ali vai porque eu quero juntar os campos, né? E, mano, vamos ver como é que vai decorrer a parada. Galera, eu acho que eu vou meter uma sede aqui mesmo, cara. Vou fazer uma sede aqui com silo, com barracão. Uma sede bem bonita mesmo aqui nessa área. Deixa eu fazer o seguinte. Vou desengatar o tandem e eu já vou lá fazer a troca desse trator, cara. Então partiu lá pra loja, mano. E, véi, vocês têm ideia de que trator a gente vai comprar? Eu ainda não tenho porque eu não sei que trator a gente tem disponível. Porém, mano, provavelmente vai ser na casa dos 300 cavalos pra cima. Eu vou ver se a gente tem alguma coisa de Valtra. Os Valtra tem os originais do jogo, né? Esse aqui eu acho que é um T210, se eu não me engano. Eu preciso de alguma coisa mais forte. O que a gente teria na categoria ali que me vem à cabeça pra puxar aquele tandem? A gente tem o Masu 8737, que é o original do jogo. Temos o Valtra da série, acho que a série S, né? S353, acho que alguma coisa assim. Que também puxa aquele tandem. Temos também os Jundir. Tem os New Horn, da série T8, cara. E bem provável que deva ter mais alguma coisa e eu não tô me lembrando. Tem Fanish. Eu acho que deve ter Deutz também nessa categoria. Mas eu vou ver o que a gente tem de BR, cara. Eu vou tentar deixar o mais BR possível. Tanto é que a gente tá com a CR9080 e duas 57. Eu vou, galera, provavelmente eu vou jogar com a CR9080 por causa do tamanho, né? Os campos ali vão ser grandes, né? Pra gente escolher uma 57, cara. Então, já viu como é que é, né, mano? Esse não tá vindo carro. Tranquilo, vamos virar. Lembrando, galera, ó. Senta o dedo no like nesse vídeo aí, cara. Já se inscreve no canal também. A gente tá quase chegando nos 85 mil inscritos. Vai faltar só 15 mil pro 100k, galera. Você é louco, mano. Tamo chegando lá, velho. Então, senta o dedo no likezão, galera. Que ajuda pra caramba a divulgar o vídeo. E também, mano, já clica nesse botão de se inscrever e ativa o sininho. Que tem vídeo novo todo dia ao meio-dia, viu, rapaziada? Então, ó. Pau na máquina, mano. Vambora que a gente já tá chegando na loja. Lembrando, essa semana, provavelmente amanhã, se tudo der certo, já vai tá saindo o vídeo da vida de fazendeiro. Que a gente faz aqui na vida real, né? A gente vai começar a coleção de amanhã aqui, provavelmente, de alguma área. Então, vai ter vídeo também, fechou? Confere aí no canal, mano, que vai tá o fino, velho. Só vamos, galera, mano. Aqui, ó. Fábrica da Batavo. Aqui na frente fica a borracharia do Butina. Ô, Jesus. A loja é longe nesse mapa, hein, cara? Falar pra você, velho. Tem que rodar aqui, hein? Cara, eu vou considerar, galera, arrumar uma prancha pra gente, cara. Eu acho que não é uma opção muito ruim a gente fazer aquisição de uma prancha aqui, não. Agora que tem os caminhões Mercedes ali, dá pra gente jogar a pranchona e fica top, mano. Olha o racho de som aqui, velho. Não pode passar fazendo barulho, não, mano. Ô, Jesus. Sai daí que o Dino Total chega, mano. Vou vender o Valtrão, galera. Ele vai embora, cara. Ih, ó. Putz, pior que eu não sei onde é que vende ele, mano. Eu acho que é aqui, hein? Será, cara? Não sei se é aqui, não, mas eu vou largar ele aqui, que depois a gente passa aqui. Vamos lá. Ah, não. Ali, aqui é só pra comprar. Mas não dá nada, não. Vamos lá pra comprar, cara. Vamos na categoria de trator médio aqui primeiro. Vamos ver o que a gente tem. Hum, então tem 7 BR, cara. Temos o Jundir BR também, mano. Interessante, hein? O pernilão me tacou uma picada aqui no pé que tá complicado, hein, mano? Você é louco, conserto a gota. Aí, configuração. Peso frontal. Quero ver a motorização, galera, pra trabalhar em cima de cavalaria. Ah, não adianta não. 230 CV é o 7J, cara. Não vai dar potência, mano. Mano, eu acho o 7J tão bonito, cara. O design dele, pá, curvadão. Eu gosto pra caramba do 7J. O T-Series é esse que a gente tem. Ele também não dá conta. E o T7, eu acho que ele também não dá conta, cara. O T7 tem o motor dele com 270 cavalos, né? Acho que é o maior que tem, né? 270 CV. Esse mesmo, né? Não vai dar também, galera. O T7, cara, até dependendo, mano, no esguelando, no pau da goiaba ali, puxaria, cara. Mas não vai dar, não. Vamos ver o que a gente tem de mod aqui. Mais plausível pra puxar. Que seja bonito, né? Bom, tem o Magnum da série... Os cases da série magro, né? Nossa, feio pra dedéu, mano. Meu, caneco. Se botar um pneuzinho melhor, ele fica mais bonito? Mais ou menos, né, cara? Não é nada muito bonito, não, velho. Sem paralama. Esse aqui fica mais bonito sem paralama, cara. Caramba, e o motor dele? O motor é bom, hein? 340 CV, cara. Dá pra... Mano, pau da goiaba ali, hein, velho. O case é o antigo, hein, cara. Mas não... A galera, eu vou falar pra você, eu não gostei muito dele, não. Achei meio feio, cara. E esse Magro aqui, será que é o mais novo? Ah, esse aqui já é a série mais nova. Essa aqui já é bonita, hein? Ah, melhorou a situação aqui, cara. Vamos lá. Ah lá, 380 CVT com 435 CV. Hum, interessante, hein? Cambiar um CVT e tal. Escarar a caixinha de ferramenta aqui na frente, se quebrar. Hum, acoplador, a gente acha que não precisa mudar, né? O que ele vai mudar aqui? Ah, ele tem o... Partido... Ué? É um engate diferenciado, né? Tá, legal. Não sei o nome disso aqui, cara. Desconheço. Hum, flash eu acho que é alguma coisa desnecessária. Paralama, acho que não precisa. Engate frontal não é melhor. Com peso, cara. Eu acho mais bonito com peso. Tá, beleza. A gente tem o case e tem o T8BR. Eu sempre pego o T8. O T8 eu acho que já tá registrado aqui no canal. Então vamos pegar uma coisa diferente, cara? Eu vou de magno, galera. Que é o que tem aqui pra gente, cara. Hum, vou meter pneuzão da Mitas. Hum, filipado na traseira somente. Fica bonitão. Só para... Sem o paralama aqui da frente. Eu acho que ele não fica legal nesses tratores. Hum... E agora? Sem paralama com paralama. Ah, vamos deixar com paralama, cara? Se vocês, mano, apoiarem, a gente deixa sem. Peso frontal. 1300kg de peso frontal. Pra dar uma tração a mais aqui, cara. Acoplador. Eu vou colocar esse acoplador aqui que eu achei ele bonitão. Embora eu espero que ele não atrapalhe no engate do tandem, né, cara? Eu acho que ele não vai atrapalhar lá, não. Vamos habilitar um GPS. Que eu tô aqui. Eu não trouxe o G29. Então é mais tranquilo. E a gente vai pegar o 380CVT, cara. Flashers é... Essa bandeirinha aqui. Vamos deixar sem, né? Nunca tinha... Não reparei se tem aqui no Brasil ou não. Mas a gente já vai comprar ele, cara. Vamos comprar direto. Fechou, cara. Nossa compra já deve estar aqui. Aí sim, mano. De queisado agora. Rapaziada, o queisado é novo, hein, mano? Ó. Aí sim, hein, mano. Que bonitão, cara. Gostei do queisão, hein? Show de bola. Vamos levando ele de... Nossa senhora, cara. E o interior... Será que ele tem função no interior? Deixa eu ver aqui no F1. Left, Control, S... É, do GPS. Não, ele não tem função no interior, não, cara. Mas eu tinha reparado. Parece que quando eu entrei o volante meio que desceu, mano. Opa, o interior bonito pra caramba, mano. Você é louco? O queisão tá top, hein, galera? Nossa, podia ter comprado ele antes. Ó o rouco desse case. Ó, tá muito louco. Gostei. Curti a compra. O que vocês acharam, galera, mano? Curtiram a nossa compra ou não, mano? Ó, top demais, mano. E ele anda, hein? Parece que anda mais que o... Que o Valtry da T-Series, hein? Cara, top demais, mano. Legal, cara. Vamos voltando pra lá, galera? Cara, é... Eu já vou engatar o Tandem na rabeta dele e eu vou fazer o seguinte. Eu já vou começar a trabalhar no paisagismo pra gente poder fazer a nossa sede. Vai ser um pouquinho complicado trabalhar com paisagismo na área 8 porque eu acho que ela é meio inclinada. Então, provavelmente em algum canto vai ficar meio com barranco, assim. Mas a gente resolve isso aí. Não tem problema, cara. Com um pouco de tempo ali, mano, e habilidade, a gente consegue acertar tudo, né? Então, mano, partiu. Vamos levar esse tramboio lá pra sede logo? Que eu quero ver como é que ele vai ficar no Tandemzão. Acho que vai ficar um fino, hein, mano? Chegamos, galera. Achamos o nosso Tandem perdido aqui, mano. Achei ele aqui no meio. Rapaziada, eu fiz o seguinte. Eu andei vendendo uns veículos aqui que a gente tinha aqui no servidor, né? Porque como eu disse pra vocês no começo do episódio, todas as fazendas se uniram aqui, né? Então, ficaram todas juntas em uma só, né? Porque eu passei do multiplayer para o single player. Então, o que aconteceu, cara? Eu tô pensando em fazer o seguinte. Eu acho que a gente vai vender o nosso campo de número 8, o 6, e talvez vender esse aqui. Ou, às vezes, enfim, tentar fazer dinheiro pra gente comprar esse campo 10 aqui, viu, galera? Eu acho que vale a pena, cara, a gente comprar ele, mano. Ele custa 2 milhões. Aqui é mais fácil de fazer uma sede, porque é uma área mais plana, né? Esse campo 8, eu acho que se eu colocar um barracão aqui, ele vai desnivelar o terreno todo. E o campo 10 também, mano, é grande, né? Então, vamos fazer o seguinte, cara? Vamos vender esse campo aqui que é o do chips. Ai, caramba, eu não consigo vender ele. Sai, cacilda. Vamos vender esse aqui. Vamos vender o nosso campo de número 8. E pronto, vai dar o dinheiro já pra gente comprar. Acho que é a área 10, cara. Deixa eu clicar aqui. Ai, cara, tá me zoando que faltou 50 mil. Nossa, já tem 270 mil de empréstimo. Ah, tá. Aqui é um peito pra quem já tá cagado, né? Vamos fazer mais um pouco de empréstimo aqui. Depois eu limpo os maquinários. Eu acabo vendendo esses campos aqui de baixo, galera. E a gente consegue acertar a nossa situação. Ô, se bem que o campo 2 e o campo 4 aqui tá moscando, hein, cara? E aqui dá pra fazer uma sede da hora. Vamos fazer o seguinte? Eu vou vir aqui pro campo 10 mesmo. Porque a galera, acho que até no Fazenda Fortaleza, quando a gente tá no multiplayer, falou pra gente comprar esse campo. Vamos comprar ele aqui. E a gente vai fazer a sede aqui. O campo 6 dá pra colher. Vou montar uma sedezinha básica aqui no campo 10, galera. Logo mais. Depois que a gente tirar esse milho aqui, que eu acho que é bom, a gente já vem pra safra, já colher ele, cara. E depois a gente vê o que a gente faz, né? Se a gente resolver ir lá pros campos de baixo, bora pra lá, cara. Senão a gente acaba construindo uma sede aqui. Deixa eu ver se já tá meio organizada pra gente iniciar a safra ali, cara. Porque eu acho que se bobear já tá, viu, galera? A gente tem uma 57. Tem plataforma de milho pra ela? Temos uma... Dou outra 57. Ah, esse aqui é meu conjunto, cara. Tem... Ah, tô. Tem plataforma de milho pra 57 e pra jundir. Pra 15,50. Show de bola, mano. E pra outra não vai ter, né, cara? Que eu digo pra 90,80. Eu acho que não. Vamos fazer o seguinte. Vou passar uma água nessa jundir. Vou passar uma água nessas máquinas. E eu vou, galera, já preparar elas pra safra de milho. Vai dar trabalho colher aquele campo lá, mas vai ser divertido. Porque, mano, vão ser duas, três... Duas máquinas pequenas, né? Que eu vou colher só com a 57, que é 15,50. Então, mano, eu acho que a gente vai passar uns perrengues da hora aí, velho. Opa, para aqui. Bom que a gente já tem um lavador, né? Já vem com tudo aqui. Oficina, lavador, o caramba todo aqui, velho. Eu tenho que vender algum lava jato que o Tibis acabou colocando nesse campo aqui, cara. Pra poder vender o campo, mano. Vai ficar um fino. Não, o bom daqui em 50, galera, é que ela não tem... Mano, não tem peneira. Ó, toda... Ah, não. Essa aqui já tem peneira, sim, cara. Ué, tinha uma que era vaziozona ali, mano. Meu Deus, eu entrei debaixo da terra. Aí, voltei, cara. Tô de volta à vida, mano. Pronto, limpa a plataforma. Bom, porque aqui no FS, você joga água numa ponta, já limpa a máquina toda, né? Pensou que maravilha se fosse assim, mano? Aí, a água vem e vem o Wi-Fi também, cara. É igual a turbina da... Da Soul Tower, da... Eu vou utilizar todas essas máquinas aqui pra gente trabalhar, lavar essas colhedeiras e tudo mais. E, depois, no próximo episódio, a gente continua com a safra de milho do nosso campo de número 10. Depois, eu vejo o que a gente faz aí. E, cara, por favor, galera, deem uma opinião se a gente deve ficar ali no campo 10 ou se a gente compra os campos ali de baixo, né? Começa ali comprando o 4 pra gente ir trabalhando. Essa série aqui eu vou fazer sozinha. Não vai ser uma série, vai ser uma sequência de vídeos que vão sair aí até a gente arrumar a internet aqui na fazenda. Então, fiquem espertos aí, galera, que, mano, eu vou tentar arrumar ela o mais rápido possível pra gente poder fazer live, fechou? Tamo junto, família Total Games. Não esquece de deixar o like. Passa lá no site dos colonos, cara. Dá uma olhada nesse bonézão top lá que o bicho tá na promoção. E tamo junto, mano. É nóis. Falou! Tchau! Tchau! Obrigado.